Olá pessoal, beleza? Seca na área trazendo mais um vídeo para vocês e galera, hoje estou aqui na sacada, aqui em cima galera, para mostrar para vocês o novo estilo de mini pipa que vai vir para o canal agora galera, só que ela é um pouco mais complicada, aquelas outras mini pipas, assim, varetas, eu consigo fazer elas em, o que, uns 2, 3 minutinhos e as de varetas eu consigo fazer em uns 5 ou 10 minutinhos, mas essas aqui, com essas rabiolas, já é um pouco mais complicado galera, já demora a faixa de meia hora, então meio que é uma coisa rara, mas vocês vão ver o tanto que ela é muito mais top, eu consigo muito mais controlar a pipa galera, é muito fácil, vou aproveitar que tem vento hoje e a gente já vai subir duas dessas pipas, por enquanto eu só tenho duas galera, mas se vocês gostarem, deixarem o like e comentarem aqui, eu vou trazer mais dessas pipas e lógico, como fazer elas, porque é inovação galera, eu já ensinei a fazê-la na rede vizinha, mas aqui ainda não, olha só as varetinhas, tanto que é fina galera, essa pipa é extremamente leve e vocês vão ver, outra experiência de pipa galera, essa pipa aqui deve ter em média, uns 10 centímetros por, ah não sei agora, depois eu passo as medidas para vocês, mas é mais ou menos uns 10 centímetros, essa pipa pequenininha, e olha o tanto que é bonita galera, essa bandeira aqui, é a bandeira da República da Tcheca, é essa mesmo, por que que eu escolhi essa, essa, esse, esse país, eu uso por causa das cores, que é muito bonita, olha só, mas depois eu posso trazer da Rússia, posso trazer da Alemanha, de todas as outras, e ainda fazer um campeonato galera, enfim é isso, já deixa o like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, e bora pro vídeo, beleza galera, já vou subir essa aqui um pouco, e depois já mostro a outra galera, olha só o quanto que essa aqui ficou boa, eita, afundou ali, mas já está no alto, e ela recebe toque muito fácil galera, muito fácil mesmo os toques, olha, olha, o vento aqui em cima é um pouco forte galera, por isso que ela está muito agitada assim, mas quando tem pouco vento, é menos um pouquinho, olha o tanto que essa rabiola verde ficou bonita nela galera, ficou muito bom, olha, olha, vamos voltar pra cá, tem que colocar na câmera lenta, por que ela é muito rápida, muito rápida mesmo, olha, vamos dar uns toquinhos pra ela e pulo pra lá, olha, é por que o vento aqui, olha gente, pra vocês entenderem, aqui tem vento nasal, olha, mas passou disso aqui, por exemplo, passou, olha, acaba o vento tal tal e a pipa cai, olha, só tem vento da moretinha aqui pra cima, olha, agora o vento está um pouquinho, um pouquinho devagar, e dá pra mostrar pra vocês os toquinhos que elas dão, olha, olha, e ela dá o retão, ela dá o retãozinho lá pra área onde está sem, vem, vento e acaba o vento, tá vendo, olha, eita, 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 agora vai subir de novo, tá, essa é a da República da Tcheca galera, agora a gente tem que mostrar a outra pra vocês né, galera, o Felipe vai subir a pipa, essa que eu tava e agora eu tô com essa colorida, vou tentar subir ela até lá no... Na hora que eu chego, eu acabo o vento né, pois é, ó, na hora que o Felipe chegou, mas é só você jogar aqui ó, Felipe, ó, opa, o seu problema é jogar aí mesmo, mas eu tenho que vir mais pra perto aqui, aí ó, galera, olha o tanto que essas pipas ficaram top, essa aqui é a rabiola branca, é por que aqui, Felipe, eu acabo o vento, ó, aí você tem que deixar assim, Ah, e a rabiola dela embaraçou, embaraçou a rabiola, enrola aí que a gente desembaraça as rabiolas, não, mas a minha ainda tá voando, não, a rabiola que embaraçou, por que a rabiola é maior, espera aí, A rabiola, galera, o problema é só isso, porque elas embaraçam muito fácil, aí ó, Olha aí, a rabiola já embaraçou a rabiola, ainda só que a gente nem sente o vento e a pipa está aí, oi, oi, a tio, a minha pipa entrou lá no seu quarto, enrola um pouco, Essa aqui é um pouquinho maior, galera, mas é a questão de 1cm, enrola a linha, você consegue puxar ela? Aqui você não pode mandar muita linha, Felipe, por que senão ela engarrancha lá no alto, ó, Viu, viu? Bora um relo? Bora um relo? Mas aí as pipas vão embora, só temos essas duas, mas o Felipe tem um relo, galera. Tio, gente, aquilo que meu tio disse é verdade demorou muito pra fazer, o tio veio, e eu acho que é mais de meia hora, viu? É mesmo? A minha parece que perdeu o vento aqui, mas... Ai, a minha perdeu também. Ela só perde o vento quando ela cai um pouco pra baixo, tá vendo? Depois da mureta aí, ela acaba o vento. Não, 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 meu, quase! Ai, a minha linha, garanchou. Galera, qual que ficou mais bonita? Deixa aí nos comentários. Não descarrega muita linha, Felipe, senão ela vai lá pra cima aí que o vento está tratado. Não! Nossa, tio, ela desceu um pouquinho e deu todo o vento. Gente, eu vou tentar jogar ela pro rumo do Felipe, ó, tá vendo, Pelinha? Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Tá vendo que ela vai pra lá, ó? Ih, mas pode dar pra gente ir no parque hoje, deixa eu soltar a pinta. Mas dá, dá pra gente ir no parque. Ah, a minha tá lá na parede. Oi, olha a minha! Meu Deus! A minha pegou o vento agora, tá tomando linha de mim mesmo. Ah, eu esqueci de saber que eu relo ou não? Galera, eu e o Felipe vamos relo, só que as pipas vão embora. Provavelmente que vai cair lá longe. Pode ir, Felipe, a minha sorte cai lá embaixo. É, tem essa possibilidade de cair lá embaixo também. Que eu relo ou não? Que eu relo. Galera, vamos fazer o seguinte então. Eu e o Felipe vamos relo pra ver quem que vai ganhar. Caso um de nós perca, a gente vai ter que fazer a pipa. E aí eu aproveito e já ensino esse vídeo como faz essa linda pipa, galera. Porque essa pipa ficou muito massa. E olha, tu vê? Acabou o vento e ela ainda tá no alto. Olha, a minha tá subindo sem tensa. Olha, vamos... Não, tá não. E aí, Felipe, se você tivesse aqui, ó, ia ser só o seu... Eu já estou indo aqui levando, né? Agora a minha cai. A minha pipa volta. Olha lá onde a minha pipa tá, Felipe. Nossa! Voltou! A minha voltou! A minha filha tá sem vento, né, tio? Tá sem vento e as pipas estão com vento, galera. Só pegando a raviola do Felipe. Peguei, hein, Felipe, peguei. É, vai ser novo. Ó, vou pegar de novo a raviola. Beleza? Consegui desenganar a chaminha e vamos lá. Eu vou soltar a... Reba agora. A minha. Ah! Olha, vamos, vamos. Tchau! Tchau! Oi! Ela é minha, a minha, a minha, a minha! Não! Ela tá agora de... Não! A minha soltou? Não. Ainda tá em raça. Meu Deus! Não! Pro outro lado! Meu Deus, tio! Olha! A gente... É um relo, mas a gente não consegue ver onde que as pipas estão. Ah! A minha tá lá ainda. A minha eu acho e a minha. Uh! A minha tá viva! Iiiiih! Iiiih! Pera aqui! Pistão! Pistão! Ui! Nossa! Tio! Consegui tirar a pipa do Felipe, galera! Nossa! Ele salvou! Consegui salvar o Felipe de engarrancho. Só que ele engarranchou. Foi na minha linha. Enrola a sua, senão vai engarranchar. Ui! Iiiih! Pistão! 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 As duas parecem do mesmo tamanho, mas eu acho que a minha é um pouco maior, tá vendo? Bom, galera, eu nunca vim aqui no canal, tá? Com a pipa do Enderman, então eu vou tentar fazê-la aqui hoje. Se inscreva no canal, tá? 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 Legenda Adriana Zanotto